O Keda, ele utiliza o Helm, né? Então, acho que vale até para quem não conhece tanto de Kubernetes aí uma rápida introdução sobre o Helm. O Helm é o gerenciador de pacotes do Kubernetes, né? Os pacotes do Kubernetes são chamados também de charts, né? Por quê? Kubernetes remete a leme, né? Daí você está vendo esse barco aqui, você passa o mouse em cima, está aqui esse efeito fantástico de internet dos anos 2000, né? Ou antes, né? Aparece aqui um arroia aqui, né? E basicamente o que é o Helm, né? Pô, o pessoal colocou até um olho egípcio aqui, vá saber por quê, né? Mas enfim, o Helm, pessoal, ele permite que a gente empacote um deploy de Kubernetes que pode ter vários pods, vários deployments, services, tudo com uma única unidade e com uma linha de comando você consegue subir isso. Então, entenda o Helm para Kubernetes da mesma forma que o Nuget é com pacotes para .NET e que o NPM é para pacotes Node ou que, eventualmente, o Maven é para pacotes Java, por exemplo, o PIP para Python. Enfim, falei aí as quatro principais aí, então não me critiquem aí. Ok, beleza. E, assim, eu não cheguei a utilizar ainda, né? Não cheguei a fazer nada do tipo, mas você pode pegar a sua... Pessoal aqui do canal, bastante gente usa .NET, né? Você pode pegar, eventualmente, sua aplicação .NET e empacotar tudo o que precisa para rodar ela num chart Helm. Não sei se o Thales já chegou a fazer algo do gênero. Não, não, Braco. Nunca precisei fazer isso. Não, beleza. Mas, assim, é possível, inclusive, se você falar ah, mas o chart é de uma aplicação privada aqui, eu não quero subir isso no repo público aqui do Helm. O que eu faço? O repo público é o Artifact Hub, né? Daí você vai falar, pô, vamos pesquisar aqui o nosso amigo Keda, né? Vai estar aqui o Keda, daí aqui, que é o oficial. Ah, mas eu quero pegar aqui e instalar o Jaeger, que é usado para monitorar mitos e serviços. Está aqui, ó, o Jaeger, né? Daí você clica aqui e vai aparecer, olha, como que eu faço para instalar o Jaeger aqui? Inclusive, eu trouxe aqui um exemplo aqui de arquitetura, né? Olha aqui, está aqui o nosso querido C Sharp, né? Mas, enfim, está bem desatualizado esse diagrama aqui, por quê? Tinha o Open Tracing que acabou virando depois o Open Telemetry. Então, o pessoal nunca mais atualizou isso. Enfim. Mas, enfim, pessoal, o que vai acontecer? A gente vai instalar o Keda via Helm, né? Deixa eu até voltar lá. Cliquei errado. Vamos lá no Artifact Hub. Keda. Aqui vai estar toda a documentação sobre como fazer as coisas, né? Na verdade, esse Keda Core aqui, que é o oficial, né? Ó, é isso daqui que a gente usa para instalar o Keda, né? Então, vamos fazer aqui o seguinte, pessoal. Eu já tenho aqui o Helm instalado, né? Ah, mas eu quero, de repente, atualizar aqui o Helm. O que eu posso fazer, né? Você pode dar um choco. Upgrade. Helm. Vamos fazer isso aqui. Correr riscos, né? Ah, eu já estava aqui, acho que... Ah, não. Não está aqui. Disfarça, pessoal. Eu pensei que tinha aqui. Eu devo ter instalado aqui manualmente o Helm. Não lembro exatamente o que eu fiz. Mas, beleza. Ignorem isso. Vamos pegar aqui, pessoal. Criar aqui o Keda, né? Fazer o deployment do Keda aqui usando o Helm, né? E olha que interessante. Eu tinha falado aqui sobre ferramental, né, pessoal? Ops. Deixa eu pegar aqui e fazer o seguinte. Deixa eu dar um clear aqui. Vamos abrir aqui o K9S, né? Vamos colocar aqui menos CDP para vir deployment, né? E, ok. Vamos dar um zero aqui. Está aqui, olha. É o nosso cluster Kind aqui, ó. O nome do nosso cluster é KindKind01, beleza? Vou fazer o seguinte aqui. Vamos executar aqui o kubectl create namespace Keda. Vamos adicionar o chart aqui. Beleza. E vamos pegar aqui, ó. Helm install, né? Deixa eu dar um Helm repo update aqui. Deve estar desatualizado. Instalar aqui de novo. Agora é para ir, hein? Pelo amor de Deus, hein? Agora foi, hein? Show. Instalou aqui, ó. Até apareceu aqui em ASC aqui o logo do Keda. Beleza, pessoal? E olha que interessante. Ele está criando aqui. Daí alguém vai falar, meu Deus do céu. Está dando erro. Não funciona. Calma, pessoal. Ele é um pouco lento aqui. Não é a mesma coisa que você está num cluster do Azure, da AWS, da Google Cloud, que você tem uma capacidade computacional bem legal. A gente está num cluster Kubernetes que é rodado dentro de um container. Então, não dá para fazer milagre. Concorda, Thales? Ah, é propósito de desenvolvimento, né? Performance essa cloud. Sim. Não tem jeito. Mas, ó, ele está subindo aqui. Leva alguns segundos. Não estranhe, né? Normal. Está tudo tranquilo aqui, pessoal. Beleza? Enquanto estamos vendo isso, né? Ó, já vai mais alguns instantes aí. Ele normaliza essa situação. Se você navegar aqui pelo K9S, pô, vai ter aqui o pod, né? Então, olha aqui, pessoal. Está rodando. Então, sinal que a coisa está caminhando, né? Ok. Tchau,ڑe. Tchau. E aí